Mais de dois pra mim é aglomerado. Que que é? E aí? Vamos. Não, não, pelo amor de... Hoje é dia de Natal. Não, gente, não é no Natal que a gente come peru? Não, não, Freda, a gente come peru, mas também come nozes. Então, vai lá em casa comer nozes. Come frutas. Eu sei, então, se foi a mesma coisa que Vando me disse. Ih, fruta daqui, fruta dali, aí foi. A senhora e o Vando? Oxente, ele me disse que toda fruta é frutisíaca. Eu disse assim, ah, não liga. Você já comeu pêssego? Ele disse, já comi. Eu disse, já comeu açaí? Já comi. Aí, sem querer, eu falei, já comeu alfreda? E ele disse, não, essa ainda não comi. Aí, eu entendi a mensagem, pulei em cima dele, Tirei a casca, ele engoliu até o caroço, e aí... Ô, Freda, a senhora dá licença de voltar pra chegar junto aos meus colegas. Ah, é? Imagina, se assuma. Desde que eu cheguei aqui, tu não fez outra coisa, se não me cantar. Eu nunca cantei a senhora. Que tal começar agora? Olha aqui, o pessoal me conhece. Todo mundo sabe que eu não misturo o trabalho com o sexo. Ah, tu não é aposentado. Eu não quero te falar, você não vai. Tu não é aposentado? Sou. Não é aposentado, então. Aposentado não trabalha. E se não trabalha, vamos pro sexo. Socorro, ele tá me agarrando. Eu não tô agarrando. Eu não tô agarrando. Eu não tô agarrando. Eu não tô agarrando.